E se você reconhece isso diante de Deus, venha aqui para a frente do altar e eu vou orar com você e por você. Aleluia, em nome de Jesus, venha. Venha porque esta é a noite que o Espírito Santo vai te restituir. Sabe por que o homem perdeu a bênção do Éden? Perdeu a plenitude da bênção de Deus? Porque apesar de ter pecado, ao invés de confessar os seus erros, Ele preferiu tentar, guarda isso, tentar se esconder de Deus. E os homens de hoje continuam praticando as mesmas coisas. Nós podemos esconder os nossos erros dos homens. Nós podemos esconder muitas coisas nas nossas vidas pela simulação. Eu finjo que está tudo bem. Eu digo às pessoas que me ligam que eu estou bem, eu estou feliz. Para não expor a minha dificuldade ou necessidade, eu digo, está tudo na bênção. Mas quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, só Deus sabe. Se você precisa desta restauração, venha aqui à frente. Você que precisa de uma cura no seu corpo, venha aqui à frente, porque nós vamos levantar um grande clamor. Aleluia, é uma noite de salvação na casa do Senhor. Você que já sofreu com depressão. Você que já sofreu com síndrome do pânico. Você que já sofreu com enfermidades da alma. Venha aqui à frente, porque o Senhor está revelando a sua vida hoje. E todas as enfermidades da alma, são setas que Satanás colocou no homem pelo pecado. Porque a nossa alma em Cristo, ela é sarada. E Davi disse, Senhor, refrigera-me a minha alma. E uma alma refrigerada, abençoada e tocada pelo Senhor, ela avança. Porque a alma significa os sentimentos do coração de um homem. Deixe Deus te tocar hoje. Você que está aqui, levante as tuas mãos aos céus. Os pastores vão orar pelas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Faça com que elas confessem o nome de Jesus. Aliás, peça para que elas revivam. Não é fazer com que elas confessem. Mas ministro, abençoe. E você que veio aqui nesta noite, para subir este degrau da alegria. E você que crê que o Senhor Jesus, ele vai interferir no motivo da tua tristeza. No motivo do teu choro, no motivo do teu desânimo, levante as tuas mãos aos céus. Aleluia. Bem-aventurado é o homem que busca comunhão com o Espírito Santo. E eu quero te dizer que ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. E ele já está agindo em muitas vidas, porque eu vejo. Fale o nome de Jesus. Dessa meu Deus, toca-me hoje. E tira todo o desânimo. Toda mentira que o diabo tampou no meu coração. Toda a enfermidade dos meus sentimentos. Senhor, mais do que qualquer pessoa, o Senhor conhece o motivo das tristezas que eu sinto. Do desânimo que me rogou. As mentiras do diabo. Porque como o inimigo encabou a dama e ela não era. Eu reconheço que em determinadas situações eu fui encarado. Mas se eu fui enganado, inclusive ao erro e ao pecado. Se eu feri meu Deus, o Deus Santo Espírito. Se eu feri a santidade do Senhor. E algum tempo da minha vida eu não criei na Tua Palavra. Porque eu não obedeci, eu não agi segundo a Tua Palavra. Fala assim, meu amigo, Senhor, curo meu interior. Júlio, venha para não parar e cheguei na paz. Ah, eu gostaria que todos colocassem as mãos no coração. Nós vamos fazer um ato profético aqui em nome de Jesus. Olha, você coloca as mãos no Teu coração com fé. Porque nós não estamos aqui em grande religião. Nós estamos em um dos jejuns mais poderosos que nós já vivemos. E eu estou aqui dizendo para o homem de Deus, que o Senhor que vai encher o Teu coração de alegria. Transportar o Teu coração de alegria. Ele vai enxugar dos Teus olhos todas as lágrimas de chão. Todo o pranto e todo o lamento. Olhe em novas rindas. Levanta as Tuas mãos e comece a aclamar ao Senhor. E declarar o milagre do Senhor. Fale, Senhor, meu Senhor, venha e visita a minha vida com a Tua cura. Eu hoje vim à Tua casa porque eu sei que Tu és uma fonte inesgotável. Em nome de Jesus. E profeticamente eu estou subindo nesse negrao. Eu tomo posse desse negrao. Fale, derivado, com a boca e diga, Jesus, intervém. Que és o mesmo que acessou. E o Senhor te acabou e se opõe a minha vida em cima e o santo. E o santo intervém, intervém, intervém. Como eu tive a minha princesa. O Senhor te acabou e se opõe a minha vida em cima e o santo. Boa noite Boa tarde, Senhor, com a tua força Agora você vai morar com o ferro Que vai morar Se a população Hoje é uma simulação Se eu tenho uma hora É uma simulação Hoje você vai adorar, adorar Com o Espírito de verdade Júlia, Júlia, Erevanás Pode vir a boca orar em línguas Na presença do Espírito Não é aquele que pode tirar o teu choro É aquele que pode Interferir no mordejo Funda e diária A tua vida E tira Jesus do choro E tira o bisiceiro Ai, a tua força E 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 a tua força Eu creio que a tua vida é tua paz Exceto o nível de mim E nesta noite, meu Deus Eu recebo a tua bênção Júlia, Erevanás Tu és a fonte Tu és o Cristo do Deus Vim E hoje, hoje Eu me levanto Na tua presença Para receber esta porção Em nome de Jesus Júlia, Erevanás Júlia, Erevanás Pegue profeticamente Esse degrau Que você recebeu hoje Em nome de Jesus Aleluia, aleluia Em nome de Jesus Levante este degrau Profeticamente É um ato de fé Aleluia Em nome de Jesus Aleluia, aleluia Levante este degrau E declare assim comigo O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Euforia ou alegria? Simulação e sensação Ou manifestação? Você não me responde? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para pregar boas novas Aos quebrantados Enviou-me a curar Os quebrantados de coração A proclamar libertação Aos cativos E a pôr em liberdade Os algemados A pregoar o ano Aceitável do Senhor O dia da vingança Do nosso Deus Vale a consolar Todos os que choram E a pôr sobre Os que encião e são De luto Uma coroa Em vez de cinzas Vale eu recebo Uma coroa Em vez de cinzas Óleo de alegria Em vez de pranto Veste de louvor Em vez de espírito Angustiado Afim de que se chamem Carvalhos de justiça Plantados Pelo Senhor Para a sua glória Vale eu e a minha casa Edificaremos Os lugares E as áreas da minha vida Antigamente assoladas E arruinadas Eu restaurarei Em nome de Jesus O que estava destruído E o Senhor renovará O que estava ruinado E o que estava destruído De geração em geração Eu subo pela fé Este integral E eu profetizo Que nesta noite Por esta palavra O Senhor Jesus Já interferiu Em todo motivo De tristeza Na minha vida E eu recebo A alegria A alegria do Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Senhor Aleluia Em nome de Jesus Receba esta palavra Por esta opção Que tem esse A brinca Glória a Deus Querida